E é isso aí, tamo de volta com mais um Papo nas Estrelas, e hoje a gente vai falar sobre... The Expense. Aê, agora sim! Não, não! E a gente vai falar sobre o quarto episódio, que é... Eu odeio tanto. De volta à estação Anderson. Uhul! Agora é Anderson! Agora é Anderson. Vai Anderson! Vai Anderson, dá esse gol aí pra gente! Vai dar esse gol? É, deve ter algum jogador ali. Deve ter, deve ter. É, na Suécia talvez. Ah, aqui não vai dar até também. É o filho de Ander. Não, 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 não... É, não estraga a piada, por favor. O Anderson, é o filho de Ander. Desculpa. Não dá pra começar de volta, pra começar do zero de novo. E aí, o que aconteceu nesse episódio? Muitas coisas, muitas coisas. Esse episódio tem um flashback de 11 anos, hein? 11 anos do passado. 11 anos do passado, faz muito tempo. Muito interessante. É, daqui a 200 anos. Sei lá. The Expense é quanto tempo no futuro? Ótimo, eu sabe. Agora que você falou, eu fiquei na dúvida. É século... Ah, tá. Ah, mas assim, agora falando sério. Falando sério? Você tá no programa errado. É, eu não sei que data eles falam lá em que se passa, mas eu imagino que deve ser lá pra... Sabe o que eu descobri? The Expense é um livro. The Expense é um livro, eu não sabia. Eu descobri esses dias. Cara, então eu tô vendo errado. Na verdade não é um livro, é uma série de livros. Nossa. E eu esqueci... Nossa, eu descobri isso agora. Com vocês. Com vocês. E eu esqueci o nome do autor, ele estará aqui embaixo, aqui ó, nessa área aqui. Aqui. E, na verdade, esse autor é um pen name, é um pseudônimo. Porque são dois amigos que escrevem, com o mesmo nome. Ah. E eles vão escrevendo a história e... sobre esse nome. Tá rolando ainda esses livros? Tá acontecendo até onde eu saiba. Legal. É. Então... Legal. E a série acabou de ser cancelada, né? É o George Martin, é o... é o do Game of Thrones. Nossa, aí não acaba nunca, né? Mas com a mulher do Harry Potter. Que escreve mais do que a preula, né? Enfim, o The Experience acabou de ser cancelado depois da terceira temporada. Parabéns. Então vai ter a terceira e... Vai ter a terceira e acabou. Não, não, não. Vai ter mais, só que... Então, mas... É lógico que não mais. Olha o plot twist. Calma, você não deixou molhar o bico? Aí eles saíram oferecendo pra outras emissoras, né? E parece que a Amazon Prime vai pegar o projeto e eles vão fazer da quarta temporada em diante e vai ser outra produtora com outra distribuição ou tudo diferente. Outros atores. Muda tudo, né? Muda tudo. Enfim, aí vai ser da Amazon Prime. Mas enfim. Isso aí é outra coisa. Mas talvez aconteça uma quarta temporada. Vamos ver. A Amazon pegou a matriz da liderança? Pegou. Ele não entendeu, né? Enfim. Episódio. Vamos lá. O Miller, logo de cara, já briga com o parceiro dele, né? Vai lá no hospital, dá uma briga com o cara, porque ele tava se metendo lá na Medina, né? E... E como percebemos, ele tinha razão, né? Porque é realmente um lugar muito perigoso. Muito perigoso, né? É o canto escuro do Largo 13. Mas a... Mas o cara... Enfim, a menina lá que tá ensinando ele a... A falar... Fazer gestos, né? É, a falar... Fazer gestos é ótimo. É, como é que chama? É um... Libras. Tipo um Libras. Tipo um Libras. Libras é no Brasil. É linguagem... É... Ou italiano, né? Linguagem de sinais brasileiros. Ou italiano, é verdade. Todo italiano fala em Libras automaticamente. É línguas de sinais do Brasil. Isso que significa Libras, se eu não me engano. E... Enfim, ele continua... Pesquisando lá a respeito da... Da menina, né? Da Julie. Da Julie. E ele tem uma teoria. É... Tem uma nave que ele acha que a Escapulay tava indo interceptar. Por causa que tinha alguma coisa. Aí ele descobre dessa outra nave aí. E ele traça a rota das duas e as duas se encontrariam. Só que a Escapulay, ela é abatida antes de chegar. Bem aonde, na mesma área ali, que a Canterbury foi destruída. Então a menina, a nave da menina nunca chegou a encontrar com a outra nave. Mas ele acredita que tem alguma coisa muito importante na outra nave. Que ele não tem provas e ele tá procurando coisas. E aí a menininha lá, que é a policial, que é meio namoradinha dele e tal, que eles têm um caso. Que até questiona, né? Pô, a gente não tá vendo que tá tendo um monte de merda aqui? Porque você continua nesse negócio, né? E ainda ela fala... Tem a ver com isso, né? Não, e ela ainda fala... Pô, mas você não acha que isso aqui tá acima da sua alçada e tal, né? Legal, né? E ele fica meio puto com isso. Não, suça. Então eu vou ficar fazendo aqui o meu melhor medíocre possível. É muito bom. Enquanto o mundo acaba, né? Sei lá. E ele descobre uma coisa. O cartão de memória da menina tava dentro do ratinho lá. Que ele volta no rato lá. Então o rato era importante mesmo, né? E ele volta lá no rato e pega e coloca no chapéu. Então o chapéu dele também tem um significado. Parece que ele bota as coisas importantes ali na abinha do chapéu, né? E ele, logo no final, é amordaçado e levado pra algum lugar. X. A gente não sabe pra onde ele foi levado. Na melhor das hipóteses, um clube de sadomasoquismo. Né? É, geralmente quando você é amordaçado e amarrado e colocado num lugar escuro, pode ser uma coisa ou muito ruim ou muito boa. Ó, é. Não tem meio termo. É, ok. Não tem meio termo. Geralmente é assim que a diversão começa. Tchau, mãe. Tchau, pai. Enfim. E o pessoal que tava a bordo da Canterbury, que depois foi pra Donahue, e agora eles tão escapando na outra navezinha, na navezinha pequena lá. Então não salva vidas... Galáctico. Nossa, que rico, não. Eles tão nessa nave... Não tenta mais. Na teoria, ninguém sabe onde é que eles tão, porque eles voaram junto com os destroços, né? Eles usaram a técnica de Han Solo, quando Han Solo era Harrison Ford. E ainda é. Sempre será. Sempre. Ele morreu, tá? Mas tudo. Mesmo assim. Han Solo não morre nunca. Morreu, cara. Não morre. Esses filmes não são canônicos pra mim. Enfim. Mesmo morto, ele sempre vai estar vivo nos nossos corações. Isso parece coisa do Cthulhu, né? Mas tudo bem. E, enfim. Eles recebem uma mensagem. Que esse cara... Pô, como que eles mandaram e-mail pra gente? Parece um brother na tela. Acabei de criar o e-mail, já tô recebendo spam, meu Deus. Sempre começa. É. Sites que você andou se divertindo. É sempre assim. E aí, o cara... Fala que se... Eles não quiserem começar uma guerra. Eles... Pra eles entrarem em contato com ele. E aí, eles ficam assim. Pô, a gente não pode ir pra Marte, porque... Basicamente, a gente tá com o carro... O cara... Aquele Amos, né? Ele fala. A gente tá com o carro roubado e com o morto no porta-malas. A gente chega lá, os caras vão prender, gente. E o ponto do... Como é que chama o outro menino? Que eu esqueci o nome? O principal. O... O Holden. O Holden fala... É, só que... Jim Holden. Jim Holden. Nós somos os únicos sobreviventes... Da Canterbury. Duas naves foram destruídas. Nós somos terroristas, basicamente, né? Até eu ia... Ele fala. Até eu ia acreditar que a gente é terrorista. E... Então, eles... Chegam na conclusão de que eles têm que... O único lugar que eles podem ir é acreditar nessa pessoa nova aí, né? Essa pessoa que ia... Aparecer agora pra eles, né? Ou pro Serenhas Bar, né? E... Que a outra não... Não concorda. Ela não quer ir pra lá de... Ela não quer ir porque ela... Ela não conhece o cara, mas ela conhece aquele tipo de gente. Essas pessoas que tem essa... Que são... Estrebistas, né? Que são... Mas me pareceu que ela já conheceu, cara. Que ela conhecia ele. Me pareceu... Também tive essa sensação. Então... Eu tive essa sensação, mas também não... Assim... Fiquei meio na dúvida, assim. Será que ela conhece ou não, né? De um jeito ou de outro... Ou é aquela coisa, né? Ela é absurdamente contra, né? Não quero ir, não quero ir. A reputação... O precede, é. Eu tenho uma teoriazinha, tá? Essa mulher aí... Ela sabe quem ele é. Naomi, né? A Naomi. Ela sabe quem esse cara é. O açougueiro de não sei aonde, né? É, porque o cara matou todo mundo lá na Estação Anderson, né? E na Estação Anderson. Mas eu faria o mesmo. E o... Ela me deu... Na minha teoria, ela conhece esse cara. Sabe o que ele fez. E ela tem culpa no cartório, de alguma forma. Puh, será? Sim, tanto que alguém... Eu acho, né? Tanto que alguém perguntou... Você conhece esse cara? Não, não. Na verdade, eu... Conheço esse tipo de gente. Só o pessoal muito incalto, que nem o Tico, e acreditar numa dessa. Eu até comprei a dela, assim, que eu não... Não. Bom... Eu realmente acredito. Se ela tiver um pouco de culpa no cartório, é mais legal ainda, né? Ou... Ou... Ela pode ser relacionada, tipo, se é o pai dela. Alguma coisa assim. Será? Pode ser. Pode ser. A gente não... Não, a gente tem o sobrenome dela, não é o mesmo. Bom, agora eu não lembro o nome do cara. Não é o mesmo, mas isso... Pode estar com o nome falso, enfim. É, se hoje já pode mudar de nome, imagina naquela época lá. Né? Mas ficou super fácil, né? Pode ser. Será que eles são parentes, de alguma maneira? Bom, enfim. Meu nome é Ford Perfect. Parentes ou não, se eles se conhecerem e tiverem aí um passado... Em comum. Conturbado, é interessante os dois se reencontrarem, né? Bom, a Estação Anderson era uma estação de refinaria, né? Era uma refinaria. Isso. E, enfim, era um monte de civil ali. Estava tendo greve. E eles estavam em greve. Porque, por conta de segurança e... Das crianças, né? É, envenenamento da água, que tava dando problemas neurológicos na criançada. Não, não era problema na água, era falta de oxigênio. Então, a criançada não conseguia desenvolver o cérebro direito. Tanto que a menininha tava com dificuldade de juntar as cores iguais, né? Pô, um negócio super simples, né? Mas ela tinha quatro cores de um lado e quatro cores do outro. Ela não conseguia juntar... Verdade, hein? A menina era daltônica. Não era problema no ar, né? Não, mas, obviamente, acho que ela não era a única menina, a única criança com um problema de desenvolvimento ali, né? Todas eram daltônicas, né? Todas daltônicas. E eles queriam, sei lá, melhor condição pra poder criar os filhos naquele local de trabalho ali, né? E... Enfim, os caras, né? A gente não negocia com terrorista e não sei o quê, cortam as comunicações. Onde já se viu da saúde pra... É, mas eles dão uma opção. A princípio, eles dão uma opção. Se rende agora. Olha a criançada que você tem aí. Porque os caras são a ONU, né? Vamos lembrar que os caras são a ONU. Ele se apresentou como ONU 1. Ele era o, tipo... Ah, é a ONU, é lógico. A principal frota. Era a primeira nave que tava chegando ali pra negociar, né? Sei lá. Só a ONU 1, né? E o N1, né? É. E, enfim... Não, não tem conversa, não tem conversa. Cortaram as comunicações e destruíram o negócio todo. Sabe o que tava escrito do lado? Dividir e conquistar. Tava? Não, mas ia ser muito louco. Enfim, e aí no finalzinho revela que o cara que liderou esse ataque, que liderou a destruição da estação, era o mesmo cara que mandou, que tá estendendo a mão pro Holden e pra Tota ali. Dez anos depois, né? E que a menina tá com o nariz... E ele é um cara... Não, e ele é relativamente conhecido porque um deles ainda fala... Não, mas pô, fazem dez anos, as pessoas mudam e tal, né? Então as pessoas sabem da história desse cara. E ele é de Marte, né? Ele é Marte... Ah, é verdade, que no outro episódio eles falaram disso, né? No terceiro episódio. O que foi, Tio? Tá, mas... Então, ok, tudo bem, ele pode ser de Marte, mas ele tava na frota da ONU, da Terra. Isso não significa muito... Quando a sua patente é alta demais, assim. Não, então, mas... Eu não sei, eu posso estar enganado. Não, eu posso estar enganado. Ele pode ser de Marte, mas... Não, não, eu posso estar enganado. Ele pode ter saído da ONU, saído e abandonado. Ele pode ser terráqueo, nascido na Terra, participou do exército da ONU, e aí por causa desse evento aí, que ele matou todo mundo, não sei o quê, ele foi expulso do negócio, e aí ele foi pra Marte e ele começou a trabalhar naquela estação construtora de naves lá, que ele aparece no terceiro episódio. Isso. Pode ter sido alguma coisa assim. Mas enfim, o que aconteceu nesses dez anos, né? Que levou o cara a mudar tanto, e o que ele tá querendo agora com esse pessoal, né? Vamos descobrir juntos com você! É, porque obviamente ele pode construir naves poderosíssimas, né? Será que é ele que tá liderando esses ataques secretos aí, tanto pra... Isso vai ser interessante também. Querendo incriminar a Marte e ir atacando a Terra, né? Isso explicaria porque eles estão sendo poupados todas as vezes também. Talvez, talvez. Gosto da sua teoria, cara. Porque a gente não sabe quem tá atacando até agora, né? Exatamente. É o Galactus. O Galactus tá chegando. É isso aí. Então, vamos assistir o próximo episódio. Vai achar? Não, não. Agora. Vamos ligar agora. Então, vamos lá! Obrigado, gente, por nos aturar por mais um episódio. Desculpa, pessoal. E até a próxima. Meu Deus do céu. Tá moço. É, é, o Tico não tomou um banho. Tá como é que é, né? Ah, é frio. Ah. Ah, é frio. 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 Obrigado.